A partir de agora, eu posso me transformar em qualquer bloco que eu quiser Desde me transformar num bloco de grama Que é meio bugado, né, véi? É meio bugado, né? Até literalmente virar uma flor, mano Meu Deus do céu, véi E eu fiz tudo isso sem usar mods Aí tu me pergunta, mas como isso é possível? É bem simples, eu vim no famoso command block E coloquei esse comando aqui Pra sumonar em mim um bloco E aqui eu posso escolher o bloco que eu quero, véi Como por exemplo, uma madeira, sei lá É só ativar, e olha só, como você pode ver Eu não me transformei numa madeira, né? Mas tem uma madeira embaixo de mim Mas calma aí, calma aí, calma aí Porque se eu usar o efeito de invisibilidade Olha só, eu sumo E agora eu virei essa madeira, véi E pra que eu vou querer fazer isso, você me pergunta? Pra trollar o meu amigo Robin no esconde-esconde Eu desafiei ele pra três rodadas de jogo E em cada uma delas eu vou usar um truque diferente Como ficar magrelo Sumonar um monte de cópia minha E no final, claro, o truque máximo Onde eu vou virar um bloco e eles vão ter que me achar Hugo e Alexei, é o seguinte Eu tô numa batalha contra o Robin E é... Robin? Vou te matar, Robin, eu vou te matar Não, não, não é matar assim não, meu filho É o seguinte A gente vai pegar esconde-esconde com três rounds Quem vocês acharem mais rápido, perde, tá bom? Trezentos segundos, conta Vem cá gente, vem cá time E pra essa primeira, cara Eu não vou usar os blocos Eu vou usar o bloco no final Porque eu secretamente transformei a skin do zumbi Em um problem Como você pode ver aqui no canto Então se eu sumonar um zumbi, cara Ele é que nem eu, véi Olha isso Ih, caraca, não, a mata tem que ficar parado, meu filho Ele não pode pegar fogo Então antes de eu me esconder Eu vou espalhar um monte de zumbi por aqui, véi Zumbis que não tomam dano E ficam paradinhos, véi Eu quero ver como é que eles vão identificar Qual vai ser o problema real Quando eu me esconder de verdade Eu tenho que sobreviver o máximo de tempo possível Pra ganhar do bloco De qualquer jeito, véi Me transformando em bloco No final desse vídeo Eu sempre vou ganhar, véi Eu tenho certeza Acho que eu já espalhei problems o suficiente, né Eu espero Agora eu posso esconder de verdade Vamos esconder nessa árvore aqui, cara Ficar nesse cantinho aqui Ficar no mundo Ó, gente, seguinte A gente é um time Então a gente vai sempre Na verdade, ficar junto é meio burrice Então cada um vai pra um lado A gente tem que procurar o problems aqui, véi Ele pode estar pequenininho Pode estar grande Pode estar, sei lá Virado em um mob Então a gente tem que sempre ver Os cantinhos do mapa, beleza? Deixa eu, deixa eu, deixa eu Vou pra lá, ó Mano Meu Deus Por que que tem problems aqui, véi? Tá, 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 tá Eu caí da árvore Que não é nada bom Passou nele Ah, não Tem um cara vindo pra cá, véi Achei! Achei! Peraí, aqui, ó Bati aqui, mano Aonde você tá, algão? Falso, eu sou falso Eu sou falso, eu sou falso Eu sou falso Vocês acharam alguma coisa? Vocês acharam alguma coisa aí? Eu achei aqui, véi Eu achei eu sei aqui, moço Não, não, não achou não Não, vem cá pra vocês verem isso aqui Cadê, cadê? Aqui, ó Aqui, ó Ele tá mexendo, mano Aqui, ó Que isso, que isso? Não, um pouco suspeito Pera aí, para aí Como é que vocês acharam tão rápido, cara? 56 segundos Ele se escondeu, tipo, muito mal Ele tava atrás da árvore Ele paradinho, assim Olhando pra baixo Tá bom, Robin Você tá achando que vai ganhar, né, Robin? Quero ver se você vai Você vai sobreviver mais que eu, véi Deu um sorte nessa primeira, hein? Aí, moço Quer continuar fazendo essa posta, hein? Eu tô gastando papel aqui já O que vocês estão fazendo, véi? Tá, gente Já comecei meu round aqui, então E eu acho que eu vou fazer o seguinte A gente pode dar esse comando aqui, ó E olha só o que vai acontecer Eu vou ficar super pequenininho Na verdade, que pra não ficar tão difícil assim Eu vou ficar um pouquinho mais grandinho Agora eu vou vir aqui, gente E vou ver o melhor esconderijo Pra eu se esconder Eu acho que aqui atrás, ó Olha só onde que eu tô É impossível eles me achar Eu acho que desse tamanho aqui Tá um pouco mais justo, né, gente? Tô quase o tamanho de altura de um bloco 1, 2, 3, 350, véi Pronto ou não, lá vamos nós, Robin Nada suspeito até então Tá, mano A gente tem que achar ele, véi Cara, eu tô olhando muito pro chão agora Procurando ele, moço Se tiver pequeno vai ser muito difícil encontrar Vai ser muito difícil E pode ser que ele tenha feito pra garante também, viu? Vai ver, ele nem tá pequeno, de verdade Tô ouvindo alguém aqui Ah, não! Não! Não, não! O que eu encontrei? Tem controlo? Tá onde? 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 Aqui, aqui, Robin Eu tenho calma aqui Cadê? 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 Entrando, 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 entrando Chegou a minha hora, véi Conta 60 aí Então, vamo lá, véi Eu tenho que ser esperto, cara Eu tenho que ficar magrelinho, mano Então eu vou dar aqui o comando de Kale 7 E eu vou botar a minha Wideth Pra 0.1 Agora, ó como é que eu fico Fico magrelinho, véi Eu vou ficar, véi Vou ficar atrás daqui, véi Atrás disso Será que eu acerto? Não, esse aqui é muito exposto Eu posso subir nessa árvore E eu... E quando eu tava procurando com eles Eles não procuraram muito na árvore É isso, véi Tá lá eles lá, véi Tá lá eles lá Todo mundo percorrendo Eu consigo ver eles de bem daqui Será que ele ficou pequeno? Não, o bom é que tipo É muito mais fácil de encontrar ele Por conta da corda espinha, ó Meu Deus do céu Isso aqui tá muito tenso Eu acho que é tão bom Eu tô batendo um village Eu tô escondendo um village Vai ter subir nessa casa aqui Tem duas casas grandonas Caraca, ele escondeu bem, véi O problema é que vocês estão aí? Tá com dificuldade aí? Então, não Tá fácil, tá fácil Tá difícil Tá fácil ou tá difícil? Ô, moço Para de falar que tá difícil, véi Não interagam pelo não Eu nunca ouviso o Robin Nem o último Parece que eles estão Dentro de alguma casa, véi Não sei Caraca Onde você tá, Robin? Mano, a gente olhou em tudo quanto é lugar, véi Ele não tá pequeno, mano A gente bate ele em todos os mobis Eu acho, né? Ô, eu acho que ele deve tá pequeno Porque não é possível Mano, ele tem que tá muito pequeno Opa, opa Gente Achou, achou 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 Tem um negócio estranho Pô, acho que ele não tá pequeno, mano Isso, no Eu acho que ele tá com fome Ele virou um papeto Ele virou um palito, mano Olha isso aqui 4 minutos e 4 vocês me acharam Parabéns, caraca Oi, pra... Não 4 minutos e 4 Eu duvido tu bater esse tempo Você vai ver Eu vou conseguir Então, Robin Por que que tem um village aqui dentro, véi? Ele vai virar É o espião dele, é o espião É o espião É o espião Ah, que isso? Pira esse aqui, véi Meu Deus, tá O que que eu posso fazer? Tô pensando no seguinte, gente Eu acho que a melhor fórmula, na verdade É se transformar em um peixe, eu acho Então eu vim aqui pra dentro E vou ficar aqui Infinitamente Eles nunca vão imaginar Essa aguinha aqui é muito pequenininha É muito escondida 99, 60 Quero ver vocês me acharam Agora, hein É, vai ser fácil, véi Será que ele pode virar agora? Sei lá, véi Sei lá o que ele pode ter feito, mano Eu vou olhar em cima das ervas aqui Só pra ter uma visão mais aérea Como é que tá? Como é que tá aí, hein? Quero saber Como assim, cara? Cadê você? Você não aparece? Não é possível Robin, onde é que você tá? 1 minuto 45, mano Eu tenho que vencer esse round Não vai vencer, não Será que ele não virou um peixe, não? Caramba Se ele virou um peixe É verdade, hein? Gente, nossa senhora Vamos procurar na água Pega não, eu não fui pra água Sei não, hein? Se ele não for pra água, eu vou acreditar 3 minutos já se passaram, mano Ai, ai, ai Que eu vou ganhar de novo Vai nada, não vai nada Não vai nada Cara, eu acho que ele é de casa Não tem como Opa, peraí Opa, que vale foi isso? Peraí, peraí Eita Que foi, que foi? Olha aqui, ó Tem um peixe aqui, ó Tem um peixe aqui, ó Tenta bater nesse peixe aí Não, você tá muito suspeito Mentira, velho Será que... Ah, não Encontrado Encontrado Eu não tô isso Você acredito 3 e 37, Robin Você perdeu Ih, cara, era o Robin Eu quase ganhei Ele foi em um ótimo lugar Robin é bom de se esconder, né? Ai, você perdeu, Robin E é o seguinte Eu já comecei demais Agora você vai começar, tá? Tá bom Vem cá, time Que time? Você esconde, vai Ué, eu de novo? Sim Você começa dessa vez, entendeu? Tá bom, entendi Ai, meu Deus É muito pouco tempo pra pensar Tá bom, tá bom Vamos decidir aqui, então O que eles tão fazendo lá? Eles tão me espiando, hein Eles tão me espiando Para de me espiar aí, gente Tô vendo Tô de olho Caramba, nada Nada Tô de olho Vocês tão roubando Alguém espiou aí? A gente tava conversando aqui Sobre como Tá bom, gente Eu tô assim E um estalinho de dedo Eu vou virar o Problems Exatamente Só que eu não vou ser um Problems normal Eu vou ser um Problems talvez pequeno Eu vou virar um Mini Problems Eu acho que nesse cantinho aqui eu consigo ficar, ó Consigo entrar bem aqui dentro Olha só Que perfeito Eles nunca vão desconfiar de mim Isso é melhor ainda Isso, gente Eu quero ver eles me acharem aqui, gente Nunca É impossível Olha isso É impossível E aí, gente Eu já tô escondido aqui Eu quero ver vocês me acharem dessa vez É impossível Então a partir de agora a gente vai te procurar Já fomos, já fomos Bora, time É impossível Vou até ver meu seu like É, não Agora deu uma humilhada Você viu? É, tá Tá mexendo no seu logo Qual que é o seu maior vídeo? O maior vídeo Vou ser maior O que temos? Tá que tem um de 20 Não, tem um de 30 Um de 30 Um de 30? Um de 30? Ah, então vai esse aí mesmo que eu vou assistir Enquanto vocês não me procuram Vai assistir vai ser pego Aqui, ó Caraca, eu achei 30 minutos Não, vou ficar pequeno Escondendo meio de alguma grita Debaixo da cama É verdade, hein? Assim, caso ele tenha ficado pequeno Vamos olhar debaixo dos baús também Caraca, gente Eu tô com um pouco de medo Eles estão desconfiando de mim pra caramba Sério Eu tô com muito medo Já se passaram dois minutos e vinte, velho E nem sinal dele, mano Sabe aqui atrás? Vem cá Aqui eu acho que ninguém se escondeu por aqui Aqui, ó Se ele tivesse ficado pequeno Acho que ele poderia ter se escondido por aqui Tá bom, gente Eu tô tentando vir aqui pra cima Pra ver se eu consigo observar ele um pouco O Alexia, ele tá ali em cima da casa Vocês estão vendo ele? Mano, já se passaram quatro minutos, cara Esse aqui o Robin tá bom Ai, agacha, agacha, agacha Não pode fazer barulho, gente Gente, é o seguinte É quatro minutos e quarenta, cara A gente tá numa situação aqui de desespero Eu tenho certeza que ele ficou pequeno E escondeu um lugar tipo baú, cama Ou até no trigo, hein? A gente tá passando muito perto de trigo Pô, eu tô se esmando com esse lago, senhor Eu tô se esmando com esse lago Será que ele entrou na nossa base E saiu, velho? Seria genial, né? Nossa, Problis Esse vídeo tá muito bom, juro Robin, é o seguinte, cara Já passou cinco minutos e vinte Dá uma dica Ai, tá bom Eu tô pequenininho Valeu De novo, Robin Eu não acredito que tu fez isso Vou dar outra dica Vou dar outra dica Alguém passou exatamente do meu lado agora Qualquer coisa dessa pessoa Desse melhante Ai, a dica é demais, né? É assim, gente Eu tô perto de uma casa aqui, velho Ninguém nessa casa Tá bom, vou dar outra dica Eu tô perto do Alexia Agora vai ser fácil Opa, vai ser fácil Agora ele vem sempre do meu, acho Cara, é legal, cara, é legal Você é bruto Legal, legal A gente não precisa sair daqui, né? Você tava por aqui mesmo, Alexia? Você quando ele falou Eu tava aqui, ó Literalmente Eu não mexi Eu acho que esse desafio vai durar demais Tô procurando aqui nas árvores Não tô vendo ninguém Eu não tô no verde Opa Nada que é verde eu tô Opa Aqui, ó Pro lado de cá, ó Da areia ou na casa, vê Ah, mas na areia ou na casa Mas na areia não tem lugar pra te esconder Mano, será, velho? Achei Achou? Achou? Acho que achei E ele se disfarçou de mim, mano Pra ficar azul Da mesma cor da água Meu Deus do céu O cara é um gênio, mano Caraca O Gão é bom, hein, véi? Não, é por conta da dica que ele deu A última dica dele foi muito boa, véi Rob, você se escondeu por 8 minutos e 40 segundos Eu sou o maior gênio de esconde-esconde, papo Mas eu vou me esconder por mais tempo Podem ir pra casa Eu acho impossível, eu acho impossível Tá, mano Que bloco que eu posso me esconder Que eles não vão suspeitar, cara Será que eu posso virar uma grama, mano? Vem aqui, ó Vou colocar o Command Block E vou me transformar em Grass Eu literalmente virei uma grama, véi Olha aqui embaixo Olha isso Eu vou literalmente virar uma grama, tá vendo? O cara nunca vai suspeitar uma grama, mano Uma grama boa, tá vendo, mano? Eles tão procurando pra esse lado, cara Porque parece que não tem muita coisa, né? Cês podem me procurar, véi O tempo tá valendo e Robin, senão, vai ganhar, cara Vamos, 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 vamos embora, gente Essas tartarugas sempre me dão medo Eu sempre bato nela Eu também sempre acho que é alguém Sempre bato, sempre bato Ninguém virou essa tartaruga até agora Como é que tá aí, gente? Como é que tá aí? Tá tranquilo? Já me acharam? Não, tá fácil já A gente já achei Não, a gente já sabe onde cê tá A gente tá deixando, a gente tá dando tempo Se escadou É, só me dá um tempo Tá deixando de se sonhar, cara Tá deixando de se sonhar, cara Mano, os cara nem chega perto dessa área, véi Eles ficam procurando por aquela área lá doida, mano Então eu tô suando, ó, aqui, véi Nem tô vendo eles A gente pode entrar em desespero, tá? Que foi? Cês tão desesperados já? Não Calma aí, pô Não, o Robin dá a dica aos 5 minutos São só 3 ainda, tá tranquilo Ó, não é pra esse canto de cama Não tem como ter visão daqui Mano, aí pra dentro tem uns lugares muito bons pra esconder Muito bom Ficando pequena, né? É, tem uns lugares muito bons pra esconder Impossível que eu vou perder Ai Como é que tá aí, gente? Tá tranquilo? Tá suave, né? Tá de boa Não, não, tá suave Tá de boa, relaxa Você é humilde, né? Porque já deu os 5 minutos agora, né? É o seguinte, gente Eu me transformei em um bloco Hã? Um bloco? Um bloco, um bloco, sabe? Bloco, assim, bloco Terra, areia, grama Aí ficou fácil de me achar, não ficou? Ah, nossa, ficou Tem só 300 blocos aqui E se ele virou uma folha? Mano, quebra os fenos Quebra os fenos Confia, velho Tem muita chance de ele ter virado um feno, mano Mano, cês tão muito perdido, velho Eu vou falar Cês tão longe de mim Cês querem que eu fale o que eu sou? Tá bom Pode falar, pode falar Eu sou uma grama Ah Nossa Bom, cê falou real mesmo O que que cê é? Eu sou uma grama Já passou 6 minutos e meio Cara, quero ver vocês me procurando Ai, não Ele tá batendo em todas as gramas, cara Isso Sai daqui, meu Deus Meu Deus Mano, o cara tá devastando tudo, velho Graças a Deus Graças a Deus 7 minutos e meio Vou te falar que o Robin tava bem perto de mim Tava, então Cês tem um minuto, cês tem um minuto, cês tem um minuto Quebra, 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 quebra Quebra, quebra, quebra Meu Deus, ele tá muito do lado, mano Pô, tá 5 segundos, velho Opa, achei Achei Aonde, aonde, aonde Achei Aqui, 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 tô ouvindo Tô vendo Deixa eu ver Ele é uma grama com sombra, tá Só pra avisar Caraca, velho O Robin, cê lembra do seu tempo, cara? Foi 8 e 23 Sai por quanto tempo eu me escondi? Por quanto? 8 e 9 Você venceu, cara Parabéns